Tem certas palavras que têm um significado poderoso para a nossa vida. Certas palavras que você escuta e dão um efeito enorme, você nem precisa de explicação. Vamos supor, você diz assim, perdão, perdão. Você não precisa. O que você está dizendo? Você já sabe, perdão tem um impacto maravilhoso, não tem gente? Tem uma palavra que tem um impacto maravilhoso, mas ela não funciona muito bem quando a gente está em briga de casal. É aquele, se acalme. Hello. Se acalme, eu não quero se acalmar não. Mas você já sabe o que quer dizer, se acalme. Tem palavra mais gostosa que tem uma mensagem poderosa? Amor. Amar. Já pensou quando a sua esposa diz amor? E você diz... Lá em casa quando a neném diz assim amor, amor. Aí eu levo dez minutos para responder. Aí ela diz assim, costa. Aí eu já diminuo cinco. Aí ela diz assim, Cícero. Aí eu já me ajoelho e diz assim, é a minha culpa, o que é que você tem? Mas amor, a palavra gostosa é amor. Não é mesmo, gente? Outra palavra que tem um poder maravilhoso. Atenção. Atenção, ei. Cuidado. Tem palavras que tem um poder maravilhoso. Ei, gente. Nós estamos numa igreja. Que palavra maravilhosa é Jesus? Jesus. Quando você fala o nome de Jesus. E na palavra de Deus, o nome de Jesus vai fazer uma diferença enorme. Sai em nome de Jesus. Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Jesus é Senhor. Há poder no nome de Jesus. Mas tem algumas coisas que me chamam a atenção. Não é nem palavras. É o si. Vou dizer novamente. Há um poder quando a gente escuta a palavra. Não é nem a palavra. A sílaba. Si. Hoje o tema da nossa pregação. O poder do? Si. Mas não é o poder do si para trazer em você culpa. Ou tristeza. Porque aí a gente tem muitos si na nossa vida que diz assim. Que me causa tristeza. Ah, se eu tivesse economizado mais. Ah, se eu tivesse gastado menos. Dá uma raiva, não dá, gente? Ah, se eu tivesse comido menos. Ah, se eu hoje tivesse. Se ontem. Ah, se ontem. Ah, se no passado eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje. Ah, se eu tivesse aceito. Aquele namoro. Hoje eu já estou desse jeito. Era para ter aceito. Era para ter aceito. Era para ter dito sim. E eu fui. Meu Deus do céu. Meu Deus, dá para voltar. Eita, em cada si na nossa vida. Mas brincadeira à parte. Eu acredito que quando a gente pega o si na palavra de Deus. E a gente vai estar. Não estudando todos os. Não é? A palavra si na Bíblia. Mas eu acredito que ela me chama atenção para três coisas. O si me chama atenção para três coisas. Toda vida que. E aqui é a mensagem de hoje. Toda vida que você se deparar com a palavra si na Bíblia. A primeira coisa que ela me chama atenção. Ela me chama parar. Diga comigo, gente. Parar. Segundo. Porque eu paro. Eu começo a pensar. E a proposta hoje é a gente parar diante do si, da palavra de Deus. Pensar. Qual o primeiro si que faz uma diferença grande na nossa vida? Ah, se. Ah, se você praticar a palavra de Deus. Ah, se você praticar o que Deus diz. Você não tem noção daquilo que pode acontecer na sua vida. Pare agora. Pare agora. Pense agora. E aí você processa a si. A si. A gente colocar a palavra de Deus. Se a gente praticar a palavra de Deus. Livro de João, capítulo 15, verso 17. João. Poder do si. O poder do si. João 15, verso 7. 15, verso 7. Diz o que, gente? Podemos ler juntos. Um, dois, três. Permanecerem em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês. O que é que diz? Pedirão. O que quiserem. E será que conseguirem. Deixa aí, gente. Deixa aí. Pare aí e dê uma lida aí novamente. Se. 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 Se você estiver em Jesus e as palavras de Deus estiverem em você. E, gente, o que é que ele diz? Não, vocês precisam. É auto-explicativo. O que é que ele diz? Você pode pedir o que você quiser e vai ser feito. O poder desse si, gente. O poder desse si, gente. Está em Jesus e a palavra de Deus está em nós. Praticar a palavra de Deus na nossa vida. Se. 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 Eu praticar. Aquilo que Deus diz. Se. Se. Eu decreto na palavra. De Deus. Se. Eu ouvi a palavra de Deus. Se. Isso for verdade na minha vida. Estava conversando com o Najib e a Manu ali. O homem só estava falando sobre dízimo e oferta. E, gente. Pelo amor de Deus. Será que a gente acredita nisso mesmo? Dízimo não é matemática. Dízimo é uma obediência. Mas será que a gente acredita nisso mesmo? Será que a gente acredita realmente que Jesus tem poder? Será que a gente acredita naquilo que ele fala? Pedro, um dia, estava com os seus amigos. E ele tinha passado a noite toda pescando. Não pescou nada. Ele estava chegando. De uma noite que não teve sucesso na pescaria. E aí Jesus olha para ele e diz assim. Pedro, eu quero que você volte. Novamente para o mar. E você lance a rede no mar. Qual foi a resposta de Pedro? Ele disse, olha. Ei, gente. Aqui, versão Costa Neto. Pode ser que Pedro tenha dito assim. Pensado. Assim. Eu sei que o Senhor é carpinteiro. Eu sei. Eu nunca te vi pescando. Eu sei que o que você faz é outra coisa. Eu sei que o que você ensina é outra coisa. Ei, gente. Mas Pedro diz assim. Eu creio nas palavras de Jesus. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acho lindo. A atitude de Pedro. Lindas palavras que ele usa. Ele diz assim. Senhor, nós passamos a noite toda pescando. Mas sob a Tua palavra. Sob a Tua palavra. Eu vou lançar a rede. E o que aconteceu, gente? Por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Tudo veio a existir. E tudo vem a existir por causa da palavra de Deus. Ah, se você praticar a palavra. Ah, se você praticar a palavra. Ah, se você colocar a palavra de Deus em prática. Ah, se você for sincero diante de Deus. eu não entendo, eu não acho isso lógica nenhuma, eu não acho que isso faz sentido, mas eu vou obedecer, eu vou obedecer. E nós estávamos falando justamente isso sim, não é matemática, tem coisa na nossa vida que não faz sentido, mas sobre a palavra de Deus, eu quero convocar você, eu quero encorajar você, eu quero dizer que existe poder no si, mas não é qualquer si não, é nessa palavra, se você estiver em Jesus e se você praticar a palavra, se você praticar a palavra, se você obedecer a palavra, saiba de uma coisa, ela vai acontecer na sua vida, vai trazer efeito na sua vida, se a gente praticar a palavra de Deus, se a gente colocar em prática a palavra de Deus, e Ele diz, você vai pedir o que gente? Tudo, você precisa ouvir novamente, você vai pedir o que gente? E vai ser feito, como assim? Porque quando a gente tem a palavra na nossa vida, e quando a gente pratica a palavra na nossa vida, Deus confia nos nossos pedidos, Deus confia nos nossos pedidos, porque eu confio naquilo que Ele diz, se eu confio naquilo que Ele diz, então Ele confia naquilo que você pede, não, você não ouviu, se você confia naquilo que Deus diz, Ele confia naquilo que você pede, em resumo é isso, Deus está dizendo assim, olha, você dá crédito naquilo que eu falo, então eu vou dar crédito naquilo que você fala também, se a gente praticar, obrigado gente, se a gente praticar a palavra de Deus, qual é o se que eu vejo que tem um poder maravilhoso, se a gente obedecer a Deus? se a gente obedecer a Deus, praticar a palavra, tem um poder, se eu e você a gente praticar a palavra, se eu e você nós demos crédito a palavra de Deus, mas há um poder maravilhoso, se eu e você a gente obedecer a Deus, nossa, aí no computador, mas vocês estão prestando atenção gente? preste atenção, você tem Bíblia aí? é bom, aí tem aqui do lado, então está bom, vamos lá, diz assim, se, deixa eu ler na minha tradução, que eu não estou conseguindo ler aí, se atentamente ouvires a voz do Senhor, diga comigo gente, se, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo, ou seja, aonde você for, você vai ser abençoado, você vai ser abençoado, por quê? Porque eu obedeço a palavra de Deus, porque eu obedeço o Senhor, porque eu pratico a palavra de Deus, e sim, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, em outro, no contexto hoje, bendito o teu escritório, bendito a tua empresa, bendito os teus colaboradores, bendito os teus projetos, bendito as tuas vendas, bendito aquelas pessoas que te representam, bendito no teu trabalho, bendito na tua escola, bendito na tua faculdade, bendito os teus testes, você vai abençoado nos concursos, aonde você for, você vai ser abençoado, se obedeceres a voz do Senhor. Tem mais gente, você quer mais? Bendito o teu cesto, a tua maçadeira, ou seja, aquilo que você coloca a tua mão, bendito serás ao entrares, e bendito aos saíres, o Senhor fará que sejam derrotados, da tua presença, os seus inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho, sairão contra ti, mas por sete caminhos, fugirão da tua presença. Sabe aquela guerra, que você não precisa guerrear, Deus vai guerrear por ti, por quê? Porque você obedece a palavra do Senhor, porque você leva a sério aquilo que Deus diz, porque você guarda a palavra de Deus. Você quer mais bênção, gente? O Senhor determinará que há bênção. Gente, preste atenção. O Senhor determinará. só eu, Deus, que vou dizer assim, eu determino, eu digo que vai ser, eu vou dizer que vai estar sobre a tua vida. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo o que você colocar a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, o teu Deus. você precisa perceber isso de uma forma prática. De uma forma prática, como é que é, gente? A forma prática é o seguinte, Ele diz o seguinte, olha, você está pensando num projeto, você obedece a Deus, a palavra de Deus está na tua vida, você pratica aquilo que Deus diz assim, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Porque aonde colocar, aonde você colocar a mão, vai ser abençoado. Gente, quem quer isso aqui? Amém, gente? Se você obedecer ao Senhor. Você quer mais? O Senhor te constituará, versículo 9, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, terão respeito por ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor sob julgamento, teus pais prometeu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para te dar chuva, a terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos, emprestarás, recebe isso, emprestarás a muitas, muitas, gentes, pessoas, porém, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porar por cabeça e não por cauda e só estará em cima e não debaixo se, vocês estão comigo, gente? Está todo mundo prestando atenção? Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Ou seja, se você obedecer a Deus, se você obedecer a Deus, se você obedecer a Deus, se você praticar a palavra de Deus, se você praticar a palavra de Deus, se você obedecer a Deus, há um poder no si, gente, há um poder no si, há um poder se você obedecer a Deus. Simples assim, simples assim, mas que faz uma diferença na minha vida, na sua vida, hoje a tua história pode mudar, escuta aqui, hoje a sua história pode mudar, hoje a tua sorte pode mudar, hoje a tua família pode mudar, hoje os teus negócios podem mudar, o teu amanhã pode mudar, se, escuta gente, se você praticar a palavra de Deus, se você obedecer a Deus, se você obedecer a Deus, deixa eu falar de um outro assim, se, se você praticar o que Deus diz, primeiro, se você praticar o que Deus diz, se você obedecer a Deus, terceiro, se você buscar a Deus, se você buscar a Deus, segunda crônica, capítulo 7, segunda crônica, capítulo 7, 14 e 15, vocês estão comigo gente? Segunda crônica, capítulo 7, versos 14 e 15, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus, se a gente obedecer aquilo que Deus diz, se a gente praticar aquilo que Deus fala, se a gente obedecer a Deus, e se a gente buscar a Deus, buscar a Deus, gente, eu, eu, a minha pergunta que eu faço para você, assim, a quem você tem buscado? A quem você tem buscado nos momentos difíceis? E me permita eu repetir o que a gente tem falado aqui, glória a Deus pelos medicamentos, glória a Deus pela medicina, glória a Deus pelos terapeutas, graças a Deus pelos livros, mas tem coisa na minha vida e na sua vida que é só Deus, gente, é só Deus que pode fazer, a minha pergunta, você realmente confia em Deus? Você realmente busca a Deus? Você realmente tem buscado a Deus? A minha pergunta, o texto diz, se a gente se humilhar, se a gente orar, se a gente se converter, se a gente buscar, está na Bíblia, gente, está na palavra de Deus, Deus diz, eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus. Gente, já pensou? Se a gente faz isso, eu vi uma história, eu creio que compartilhei com você aqui, tem um amigo meu, pastor, pastor Mário, o Mário me contou uma história que ele trabalha com igrejas, países, onde as pessoas, os cristãos são perseguidos, literalmente, são mortos, são expulsos das famílias, perdem os seus ímpans, que poderiam ajudar. E aí, ele teve a oportunidade de chegar naquele casal, o esposo estava viajando, só estava a esposa e os filhos, e tinha um filho que passou uma enfermidade muito grande, e quando ele chegou lá, ele chegou para essa senhora e disse assim, vem cá, por que você não procurou? Por que você não procurou? Você sabe que a gente iria dar um jeito? E assim, vem cá, eu não poderia levar o meu filho para um hospital, você sabe, eles não iam atender. Você sabe que se eu fosse levar para um hospital, eu poderia ser presa, você sabe o que poderia acontecer se eu fosse procurar? E aí, ele perguntou, o que você fez? assim, eu não tenho saída, escute isso aqui gente, ela disse assim, eu não tenho saída, eu só tenho Deus na minha vida, não existe outra, outra chance, não existe outra oportunidade, não existe outro caminho, não tem outra solução, eu só tenho uma coisa na minha vida, eu tenho Deus. E aí, ele disse assim, olha lá como é que ele está, ela abriu a janela e estava a criança brincando normalmente. Sabe o que eu aprendo dessa história, gente? No dia que a gente se deparar em uma situação que é só Deus, a gente vai aprender a buscar primeiramente a Deus. quer que para todo mundo, gente, pega todo mundo, eu, nós. Nós temos a tendência de ter a segunda opção, a terceira opção, e aí, quando nada funciona, a gente diz assim, vamos orar? E o vamos orar é aquele, por favor gente, eu não quero generalizar, pode ser que você seja completamente diferente, mas muitas vezes eu fiz isso, não quero falar de você não, quantas vezes? Aquele, vamos orar, Gil, é, vamos lá, a gente já procurou tudo, vamos lá, ver se Deus faz. Gente, se, eu e você, escuta aqui, última fila até a primeira, se, a gente aqui, decidir hoje, assim, sabe de uma coisa? A primeira coisa na minha vida vai ser Deus, a primeira porta que eu vou bater vai ser Deus, a primeira pessoa que eu vou buscar vai ser Deus, pode ser a medicina, Deus pode usar a medicina, Deus pode usar o terapeuta, Deus pode usar o médico, mas a primeira pessoa que eu vou buscar, eu vou buscar a Deus, se, Deus diz assim, se você se humilhar, se você orar, se você me buscar, se você, se você se converter, assim, eu ouvirei do céu, eu ouvirei do céu, eu vou abrir, e é lógico, gente, se eu busco a Deus, em primeiro lugar, o que é que vai acontecer? Se eu buscar a Deus, em primeiro lugar, ele vai ser assim, porque você confia em mim, então eu vou fazer, porque você confia em mim, porque você me buscou, porque você bateu, foi a primeira pessoa, a sua confiança está em mim, se a nossa confiança está no Senhor, Deus vai honrar a nossa fé, Deus vai honrar a nossa fé, você já prestou atenção em uma coisa, gente, que para Deus, ele não pede muita coisa, vou explicar para vocês, para Deus, ele não pede muita coisa, ele não diz assim, se eu buscar, e fizer isso, e mais isso, e mais isso, não, se eu buscar, orar, se converter, você já viu, Deus pede pouca coisa, na Bíblia não diz assim, se você tiver uma fé grande, diz gente, a Bíblia fala de uma fé grande, se você tiver uma fé do tamanho do que gente, de um grão de mostarda, um dia eu trouxe para a igreja, e distribuí o grão de mostarda, é uma coisa muito pequena gente, é muito, muito pequena, quem tem passarinho, é menor do que alpiste, é impressionante, a Bíblia diz o seguinte, se a minha fé e a sua, for do tamanho de que gente, eu posso dizer para aquele monte, sai, e ele vai sair, sabe o que Deus quer hoje, de mim, de você, que vai mudar completamente, escuta gente, vai mudar completamente a minha vida, e a sua vida, se, a gente buscar a Deus, em primeiro lugar, se Deus, for realmente, a resposta da minha vida, você pode dar glória a Deus por isso, amém gente? se você praticar o que Deus diz, se você obedecer a Deus, se você buscar a Deus, a quarta coisa, se você temer a Deus, se você temer a Deus, se você levar a sério a Deus, provérbios 19, 23, provérbios 19, 23, provérbios 19, 23, diz assim, pode botar aqui, no telão, o temor do Senhor, vamos lá gente, todo mundo, um, dois, três, vamos lá, o temor do Senhor, conduz a vida, quem o teme, pode descansar em paz, não, vamos ler novamente gente, vamos ler novamente, o temor do Senhor, quem o teme, não, você não, não, entendeu, vamos ler mais uma vez, não, eu acho que, eu acho que está errado, deve estar errado, deve estar errado essa Bíblia, deixa eu ver, deixa eu ver essa tua Bíblia aí, será que está, essa sim, espera aí, 19, ah, o temor do Senhor, tende para a vida, e passa, não será visitado, não terá nenhum mal, não, deve estar errado também, quem tem outra Bíblia, tem alguém que tem Bíblia, é, deixa eu ver aqui, se a tua está igual, o temor do Senhor, conduz a vida, quem o teme, pode descansar em paz, livre, livre, entrei num sufoco, se você temesse a Deus, não ia acontecer isso, entrei no erros, se você temesse a Deus, não ia entrar, estou enrolado, pastor, está, se temesse a Deus, não estava, está aqui, está aqui gente, está aqui gente, mas por que que o temor do Senhor, me livra de problemas, enroscadas, maus negócios, prejuízos, por que que o temor do Senhor, porque o temor do Senhor, é o princípio, é o princípio da sabedoria, sabedoria de Deus, sabedoria de Deus, vai entrar no meu coração, quando a gente levar a Deus a sério, temor do Senhor, não é ter medo de Deus, é levar a Deus a sério, quando você levar a Deus a sério, quando você levar a palavra de Deus a sério, quando você praticar aquilo que Deus diz, quando você honrar a Deus, quando você, diz assim, rapaz, eu não vou fazer isso, porque Deus, e Deus não aprova, eu não vou entrar, temor do Senhor, está entrando no seu coração, será que vai acontecer, você começou a ser uma pessoa sábia, a Bíblia diz que o tolo, cai num buraco, mas o sábio se desvia dele, o tolo, o tolo, o ingênuo, são pessoas que, não tem a sabedoria de Deus, e gente, deixa eu te falar uma coisa, escute isso aqui, escute isso aqui, se você temor a Deus, se você temer a Deus, se você temer a Deus, se você temer a Deus, esse texto, é algo que, todo mundo quer, quem quer ser livre de problema, levanta a mão gente, parece aquela pergunta, me desculpe gente, mas eu vou dizer, sabe aquela pergunta, imbecil, todo respeito, a você, mas desculpe usar essa termo, essa palavra, é lógico pastor, é lógico, e é lógico, eu não temer a Deus, é lógico, eu quero ser abençoado, então, quer dizer que, que loucura é essa, que hoje, você pode mudar a tua sorte, se você temer a Deus, se, você obedecer, o que Deus diz, se você praticar, a palavra, se você, se você, temer a Deus, e eu quero terminar, se você, confessar a Jesus, como Senhor, Romanos capítulo 10, verso 9, Romanos capítulo 10, verso 9, o que a Bíblia diz gente, se contou a boca, a confessar, e Jesus como, Senhor, e em teu coração, creres que Deus, o restou dentro dos mortos, será salvo, se você, confessar, podemos ler junto, por favor, vamos lá, 1, 2, 3 gente, se você, confessar, com a sua boca, que Jesus é o Senhor, e crer, em seu coração, que Deus, o restou dentro dos mortos, que aqui diz a Bíblia, será salvo, será salvo, meu irmão, será salvo, se você, confessar, se você, confessar, se você, se você, disser, Jesus é meu Senhor, eu creio, que Ele morreu, por mim, naquela cruz, se você, confessar, que você, se você, confessar, Jesus é o dono, da minha vida, Jesus é Senhor, da minha vida, eu vou obedecer, o Senhor, porque, porque Ele é o dono, da minha vida, se você, confessar, se você, confessar, como o Senhor, Ele, que dá as ordens, da minha vida, eu vou obedecê-Lo, eu vou sujeitar, a minha vida, para Ele, não é uma religião, não é simplesmente, sentar, numa cadeira, não, Jesus Cristo, é o Senhor, da minha vida, Ele é o dono, da minha vida, o que é que a Bíblia, diz gente, o que é que a Bíblia, diz, se você, confessar, com a boca, e você, crer, com o, você vai ser salvo, 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 do inferno, salvo, de toda maldição, se Jesus, for o teu Senhor, você está, protegido, protegido, por Deus, se Jesus, for o teu Senhor, você tem, vida, eterna, se Jesus, for o teu Senhor, você tem, perdão, de pecado, escuta, essa aqui, meu irmão, escuta, o que eu vou dizer, escuta, o que eu vou dizer, Jesus Cristo, sendo teu Senhor, o teu nome, está escrito, no livro, da vida, espera aí, escrito, no livro, da vida, com o sangue, de, Jesus, e não é com, caneta azul, azul, caneta, caneta azul, o meu nome, não é com caneta azul, não, meu irmão, é com o sangue, do cordeiro, é com o sangue, do cordeiro, se você, se você, se você obedecer, a Deus, o que mais gente, se você, obedecer, a, se você, praticar, o que ele diz, se você, temer, o Senhor, e se Jesus, for o teu Senhor, e se Jesus, for o teu Senhor, pare, pense, reflita, mas saia daqui, colocando em prática, e você vai ver, que a tua história, a tua vida, a tua sorte, vai mudar, porque, na Bíblia, o si, tem, poder, você pode ficar de pé, e vamos orar juntos, amém gente?